Você já imaginou um ônibus que pode navegar na água? Sim, é isso mesmo que você ouviu! Prepare-se para conhecer o incrível mundo do anfíbus, o ônibus anfíbio que está revolucionando o transporte. Este veículo híbrido pode tanto andar pelas ruas, quanto navegar pelos rios. Quer saber mais? Então vamos lá! Primeiro, vamos entender como o anfíbus funciona. Por fora, ele parece um ônibus comum, mas esconde algumas surpresas. Ele tem um casco vedado, propulsores e sistemas de flutuação. Na terra, ele é movido por um motor a diesel ou elétrico. Na água, hélices ou jatos de águas entram em ação. Legal, não é mesmo? E onde esse super ônibus é usado? Em vários lugares. Vamos dar uma olhada. Imagine reduzir o tempo de deslocamento em cidades cheias de rios, como Rotterdam, na Holanda, onde o anfíbio já é uma realidade. Quer uma experiência turística única? Em Glasgow, na Escócia, turistas podem ver a cidade por terra e água no mesmo passeio. E em situações de enchentes? O anfíbio pode salvar vidas, sendo um meio seguro para evacuar pessoas. Então, olha só! Rotterdam usa o anfíbio para atravessar o rio Maas, conectando a cidade de forma eficiente. Glasgow oferece passeios turísticos incríveis, com anfíbios navegando pelos rios. Então, o que achou? O anfíbio é realmente uma inovação incrível que traz soluções práticas para nossos desafios de mobilidade urbana. Seja para transporte diário, turismo ou resgates. Ele mostra que o futuro do transporte pode ser muito mais versátil do que imaginamos. Quem sabe em breve veremos um desses por aqui também. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho